Maradona tem seu próprio mural em Nápoles. A cidade italiana idolatra o camisa 10 desde que o argentino fez história no clube entre 1984 e 1987. O afresco feito pelo artista italiano Giori Chagos foi inaugurado no aniversário de 30 anos do primeiro campeonato da Itália conquistado pelo Nápoles em 1987. Quando Maradona chegou a Nápoles eu tinha 16 anos, o segui por todos os estádios da Itália, sempre fui um fã do Nápoles e estou muito contente que ele esteja aqui conosco, o grande Diego Maradona. Tendo essa pintura aqui esperamos que ele nos surpreenda e venha aqui, talvez ele venha para ver. O mural fica localizado em San Giovanni Teduque, o bairro conhecido como o Bronx de Nápoles.